Minha querida, eu lhe amo tanto Dorme e acordo pensando em você Esse seu cheiro de menina, moça Num bom e conta do meu coração Paixão não mata, mas machuca a gente Eu estou doente, me planta a paixão Paixão não mata, mas machuca a gente Eu estou doente, me planta a paixão O tempo para quando eu estou sozinho Você viaja no meu pensamento A solidão me machuca tanto Eu sinto falta de você, bebê Preciso muito de você comigo Que eu não consigo viver sem você Preciso muito de você comigo Que eu não consigo viver sem você Quando é de noite me deito e não durmo Quando é de dia não bebo e nem como Me amo tanto, Deus é testemunha Eu não mereço sofrer tanto assim Nós precisamos nos unir porque Vou cuidar de você e você de mim Nós precisamos nos unir porque Vou cuidar de você e você de mim Será que a gente está contra o tempo? Ou é o tempo que está contra a gente? Quanto mais sofro, mais me apaixono Não sei se o tempo é contra ou a favor Mas o que sinto por você não mudo E vou fazer de tudo pelo nosso amor Mas o que sinto por você não mudo E vou fazer de tudo pelo nosso amor E vou fazer de tudo pelo nosso amor E vou fazer de tudo pelo nosso amor